O vereador Jorge já está na linha, vai conversar com a gente, mas a moção dele é toda embasada num depoimento, na verdade, num pronunciamento feito pelo governador João Doria na semana passada, em que o governador, citando que os hospitais da capital paulista já estão lotados, de que poderia haver uma transferência de pacientes da grande São Paulo para o interior. Então, a gente vai conversar sobre isso com o vereador Jorge de Freitas. Vereador, muito obrigada por atender o plantão Coronavírus, por atender a educadora. Sobre este tema, o senhor chegou até a colocar o assunto na internet e pedir a opinião da população, não é? Boa noite, Jorge. Boa noite, Nani. Boa noite, Danilo. Boa noite, ouvinte da educadora. Sim, realmente, nós estamos tratando desse assunto, né? A gente está ouvindo a população para ver que posição nós podemos tomar referente a isso. E diga, então, o que embasou a sua moção? É um documento público que já foi protocolado no legislativo. A moção ainda não foi votada, tem que passar aí pelo crivo do plenário. Mas qual é a sua preocupação, vereador, em relação a isso? A minha preocupação é que o governo do Estado destinou já para esse assunto para o município de Limeira cerca de R$ 12,00 por pessoas que tem no município. Cerca de R$ 5,00 milhões de Limeira recebeu para estruturar, para montar o hospital de campanha e tudo isso. Então, se o governo quiser mandar mais pessoas para o Limeira já doente, ele tem que mandar um volume muito mais substancial de recursos. Porque os R$ 5,00 milhões somente que chegou até Limeira para tratar, até hoje, somente chegou R$ 5,00 milhões em Limeira para tratar do assunto da pandemia. É claro que o orçamento do município prevê R$ 220 milhões, mais ou menos, para a área da saúde, mas esse orçamento foi feito no ano passado. Haverá remanejamento, já está tendo remanejamento, mas o Estado mandou somente R$ 5,00 milhões. Então, é preciso, se for realmente enviar pessoas para o município de Limeira, é preciso que mande muito mais recursos, ainda mais que já transferência de pessoas que já estão contaminadas. Mas nós corremos o risco de não ter recurso para continuar mantendo um trabalho muito bom que Limeira está fazendo. Limeira tem 63 casos confirmados, 54 recuperados e um óbito. O vereador, o senhor tem embasamento, os seus argumentos são convincentes, os números são interessantes, esse de R$ 12,00 por pessoa que chama a atenção do custo para o tratamento aqui de, para quem está com a Covid-19, mas e cidades pequenas, vereador? Por exemplo, eu vou citar duas que são extremamente ligadas à Limeira e próximas à cidade, Iracemápolis e Cordeirópolis. Cidades desse porte não têm uma estrutura, por exemplo, como em Limeira, não dá para a pessoa ficar internada lá. Nesse caso, elas teriam que vir para cidades maiores. Como que o senhor encara isso, então, vereador? Nem essas cidades poderiam transferir pacientes para Limeira? Exatamente. A minha moção, talvez não ficou muito clara, e eu vou até retificar isso, a minha moção trata da transferência de pessoas da grande São Paulo. Engenheiro Coelho, por exemplo, tem uma pessoa com coronavírus que estava na Santa Casa, que melhorou, que deu alta. Engenheiro Coelho, Iracemápolis e Cordeirópolis já fazem parte da grande Limeira com relação aos recursos do SUS. Esses três municípios são atendidos perfeitamente. E não sou contra atender pessoas de fora. A Santa Casa, por exemplo, com assuntos de queimados, ela atende o Brasil inteiro, praticamente. É que o governador mandou um recurso pequeno para a cidade de Meira montar um hospital de campanha, montar tudo, então ela tinha que mandar um recurso muito maior. Nós temos aqui 55 respiradores somente em Meira. Eu tenho mais casos no firmado do que respiradores. Eu sou contra transferência sem transferir recurso junto. E, por exemplo, o senhor conversou com o prefeito sobre isso, vereador? Qual a posição dele? O senhor chegou a falar com ele antes de apresentar a moção? Não, não falei ainda, né? Inclusive, estou para falar com ele com relação a esse assunto. A moção, eu entrei com ela na segunda-feira, como teve uma série de assuntos na primeira sessão que foi segunda-feira, ela não foi nem lida ainda lá na Câmara, né? Então, na semana que vem, na segunda-feira, ela vai ser lida e em seguida já vai ser mandado para o prefeito. Mas é bem provável que eu já converse com ele um pouco antes para saber a posição dele. Não sei exatamente ainda a posição dele. Jorge, para a gente finalizar, teria um mecanismo do prefeito barrar pacientes da Grande São Paulo com a Covid-19? Juridicamente, isso é possível? Eu estou tentando pensar como o prefeito poderia fazer isso. Ele tem autonomia para isso. Em termos de lei, o prefeito conseguiria barrar a vinda de pacientes de fora, Jorge? Olha, eu não sei exatamente dizer o acerto, eu sei que o SUS é um sistema universal, é um sistema do Brasil todo. A pessoa fica doente em qualquer lugar, ele é tratado em qualquer lugar, não tem problema. Mas já existe uma estrutura pronta com relação a isso. Agora, esse caso do vírus é uma coisa nova. Eu não sei exatamente se o prefeito tem um embasamento jurídico para só aceitar transferência imediato dos recursos. Mas já era no mínimo que a cidade precisava. Agora, olha...